Hoje eu estou aqui na nova escola do PKXD E eu fiquei sabendo que aqui tem algumas novas interesseiras Mais especificamente, líderes de torcida interesseiras E é isso que eu vou investigar no vídeo de hoje Beleza galera, eu já estou aqui na escola e eu já vi que tem uma galera ali na quadra Inclusive uma líder de torcida Mas eu não posso dizer que ela já é uma interesseira Eu tenho que investigar primeiro É por isso que eu vou tomar aqui o meu power up E agora vamos ver um jeito de eu chegar perto aqui Pra ver o que está acontecendo, beleza? Sobe aqui, aqui, eu estou bem perto Agora eu vou conseguir escutar se eles falarem alguma coisa Vai, vai Tiago Nossa, você é muito, muito bom Tiago Caraca, ela está torcendo por ele Obrigado gatinha, obrigado Você quer que eu faça um gol pra você? Nossa, seria lindo se você fizesse um gol pra mim Tiago Vai, vai, faz Fazer o que é pra você, aí ó Eu sou muito bom, tá vendo? Caraca, esse cara é bom mesmo Você é muito, muito bom mesmo Tiago Eu sei que você é um aluno novo aqui da escola Se você precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda Eu estou todo dia, qualquer horário disponível pra você, tá bom? Tá bom gatinha, mas deixa eu ir lá tomar um banho Que eu estou meio, meio fedido aqui E aí depois a gente se fala, beleza? Ah, maravilha Pode lá que eu vou estar aqui Se você precisar, pode contar comigo, tá bom? Ah, tá bom, tá bom Falou, falou Tchau, lindo Ah, galera, olha só Essa linha de torcida aqui Ela parece ser bem gente boa Ela diz que estava disponível pra ele Já que ele é um novato Mas pera E se ela estiver falando isso pra ele Só porque ele é um jogador do time e todo atleta? Ah, não Pera Eu vou me transformar em um estudante E vamos ver se ela vai me tratar da mesma forma que ela tratou ele Bom, já estou pronto Olha só Eu sou um estudante com cara de CDF E ela está ali treinando ainda Ela está dançando Ela deve estar treinando as danças de linha de torcida dela Então, deixa eu dar uma olhada Com licença Com licença, moça Você é estudante aqui da escola nova? Eu sou estudante, sim Por quê? É porque eu estou precisando de ajuda Sabe como é, né? Eu sou um aluno novato Ah, entendi Mas eu estou sem tempo pra te ajudar, tá bom? Eu estou treinando aqui meus movimentos de dança E eu estou sem tempo pra te ajudar Não, mas é rapidinho Eu só preciso saber onde é que fica a sala do primeiro ano B Oh, seu garoto nerd Você não me escutou Eu estou sem tempo Você está me atrapalhando Eu não posso te ajudar Mas eu não estou te atrapalhando Você está dançando ainda? Eu nem fiz nada Eu não quero saber Você está me incomodando muito Eu não tenho tempo pra ajudar garotos nerds Igual você aí Eu feioso Quê? Por que você me chamou de feioso? Porque você é feioso Você é nerd Olha só você Esse óculos gigante aí Essa mochila feia Essa roupa toda Toda feia Eu não tenho tempo pra você não Ah, tá, tá Tá bom Me desculpa Você está me atrapalhando, tá? Eu não quero ir você mais por hoje E eu vou encontrar minha amiga Porque é muito, muito melhor Eu tenho que ficar Não passar só cara feia Tá, tá bom Meu Deus do céu, galera Caraca Mano, ela foi super grossa comigo E, você viu? Ela disse pra ele Que estava com o tempo disponível E pra mim Foi tratado desse jeito Mano do céu Eu não acredito Será que as líderes de torcida interesseiras Dominaram essa escola? Eu estou realmente abismado Mas tá bom, né? Vamos continuar com o nosso teste Já encontramos uma interesseira Será que tem mais? Eu não sei não Eu acho que eu vou usar esse armário aqui Deixa eu pegar esse menininho Foi esse menino aqui, amiga? Que você falou pra mim? Exatamente Esse é o outro E olha só Esse é um nerd novo da escola Pera aí Você me chamou de quatro olhos? É Esse é o mesmo que eu te chamei Ó, amiga Esse é um menino novo Tá vendo como ele é feioso? Ele é muito feio Olha essa mochila Que brega Pera aí Você está achando que eu sou feio Por causa do meu óculos? Ah Então Isso não é problema Porque, olha Eu nem preciso desse óculos Pra enxergar Eu só uso porque eu acho bonito Olha só Agora eu estou bonitão Nossa senhora Eu acho que é melhor Você colocar o meu Porque sim Você conseguiu ficar pior Do que já estava Meu Deus do céu Que história é essa? Isso não é verdade É Ô, amiga Fala pra ele Só pena que ele nunca vai conseguir Ser um jogador Pular da escola É verdade É verdade Você não vai conseguir Sabe por quê? Porque você é nerd Ah, tá Mas quem disse pra vocês duas Que eu quero ser jogador Eu estou estudando Eu quero ser cientista Quando eu crescer Cientista Meu Deus do céu Bom, a gente já sabe muito bem O que vai ser Quando eu crescer Exatamente A gente vai ser super modelos Muito lindas Super modelos Muito lindas Tá E vocês acham que não precisa estudar, né? Vai nessa Vai nessa De ficar só ali de torcidas Que vocês vão ver Onde é que vocês vão parar Você pode falar o que eu quiser Seu garoto feio Que isso Não vai afetar Nossa Nossa beleira Tá bom? A gente vai ser linda Pra sempre Ah, eu não tô nem aí pra vocês Viu? Eu, gente Nerd Subindo feio Ô, amiga Vamos embora Que a gente tem que treinar E não mexer Esse nerd babalhão aí pra trás Vamos, vamos Ah, tá Pode ir lá Pode ir lá Tô nem aí Mano do céu Elas literalmente me humilharam E elas não tô nem aí pra estudos E não tô nem aí pra nada Mas eu já pensei no pelo perfeito Pra dar uma lição grande nelas Vem comigo Eu coloquei a roupa de jogador do time agora Só que falta um pequeno detalhe Eu vou colocar Nada mais, nada menos Do que o capacete dessa roupa Assim elas não vão me reconhecer Olha só pra isso E agora eu vou fingir Que eu sou o novo capitão do time Elas devem estar aqui na quadra Deixa eu ver se elas estão aqui Olha lá Elas estão ali treinando Estou dançando a dança dela De dança De líder de torcida Deixa eu chegar aqui, ó Vou chegar aqui à quadra De boinha 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8 Isso, 4 O que é isso aí? O que? Olha só O que vocês disseram? Oi, bonitão Tudo bem? Ah, oi líderes de torcida Tudo bem? Tudo, tudo, tudo Tudo ótimo Tudo melhor agora O que você é novo aqui? É, eu sou o novo capitão do time Me contrataram direto de outra escola Nossa, capitão do time Amiga, pelo que você passa o capitão Você tem que ser É muito, muito bom mesmo jogando, hein? É isso mesmo, amiga A gente quer ver você jogar Ah, claro, claro Deixem comigo Vou mostrar pra vocês como é que se joga Olha 1, 2, 3 e... Foi! Em um toque apenas eu faço gol Olha só 1, 2, 3 e... Foi! Ah, querem mais um gol? Eu acho que eu vou fazer... Nossa, o que eu vou fazer mais um gol pra mim? 2 pra cada Mais um pra você E agora Mais um pra você E prontinho Vocês viram como eu sou bom? Nossa, eu sou muito bom Sim, sim Eu sou o grande capitão do time novo Nossa, eu tô impressionado Tô impressionada mesmo Eu nunca tinha visto um jogador jogar tão bem igual você Ah, muito obrigado Muito obrigado Ah, então agora você vai sentar com a gente? Com as filhas de torcida mais populares da escola? É, claro Vou ficar com os populares Vocês são as garotas populares E eu sou um dos garotos populares Então a gente fica todo mundo junto, né? É, então agora você pode sim sentar com a gente Com as garotas E os garotos mais populares de toda a escola Mas, assim Eu não tive ainda assim Esse capacete É, eu também não Vocês não me viram, né? Vocês não sabem quem que eu sou Tá, eu vou mostrar pra vocês Só um momentinho Muito, muito bonito mesmo, amiga Deixa eu tirar o capacete aqui Tcharam Aqui sou eu Amiga, aquele garotinho Aquele nerd feioso Feioso nada Vocês estavam me chamando de lindão agora há pouco Agora eu sou feioso, é? Mas é porque você era o capitão do time, né? Eu não era, eu sou Eu sou bom no futebol Não é porque eu sou nerd Que eu não sou bom no futebol, né? Tá vendo? Olha só Nossa, eu achei que Assim, só porque você era nerd Você era horrível nos esportes Só era bom e... Não! Eu sou atleta Tá vendo? E agora vocês falaram que eu sou lindão Mas sabe o que é melhor? Todo mundo viu que vocês são duas interesseiras Redores de torcida Ninguém viu nada Não tem como você provar nada Ah? Não tem como eu provar? Claro que tem Porque eu tô gravando tudo isso daqui Então, eu gravei desde o início Desde quando eu estava de roupinha de nerd Vocês me xingando, me zoando E além disso Eu simplesmente vou mandar esse vídeo Para a diretora E ela vai tirar vocês Das líderes de torcida Não, eu vou fazer sim Porque líder de torcida É um cargo importante Vocês tem que ser líderes Tem que apoiar E não ficar zoando os outros E se criticarem Então agora A diretora vai saber disso Porque esse vídeo Vai parar bem nas mãos delas Tamo ouvindo? Acredita, amiga O que é que ele faz, amiga? Sabe o que vocês fazem? Vocês pedem desculpa agora Desculpa Desculpa também Por ter chamado você de nerd e feiosos Ah, ótimo E vocês tem que me prometer Que vocês não vão mais chamar ninguém Absolutamente ninguém De nerds e feiosos Tá ouvindo? Tá bom, eu prometo Eu prometo Eu prometo também Eu prometo Tá, olha só Eu não vou mandar para a diretora Então para vocês continuarem Sendo líderes de torcida Mas para a internet Esse vídeo vai Então galera Comenta aí no campo dos comentários Interesseira nunca Interesseira não Para elas saberem Que isso não é legal Tchau 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 Tchau